Teve um serviço uma vez que um sub ficou bolado comigo, um sub do 41, fiscal de dia, nem me lembro o nome dele, mas nem preciso citar. Teve uma operação, os quatro GATs estavam operando, aí quando fomos pegar o armamento na reserva, tinha munição, tinha fuzil, mas não tinha carregador, porque os GATs levaram tudo. Aí eu virei pro sub e falei, ó, não vou pra rua não, sem fuzil não vou pra rua. Ele, pô, recruta, por que que não vai? Falei, não, não tô na zona sul, pô, não tô na zona sul, não vou sair sem fuzil. Aí ele falou assim, pô, já não fazem mais polícia como antigamente. Meu Deus. Entendeu? Eu muito me admiro, um subtenente antigão de polícia, virar e falar uma besteira dessa, né, pra um policial do 41. Pô, tem alguma área do 41 aqui no Seja, que não seja crítica? Não tem. Já sai do batalhão ruim ali. Entendeu? Não tem. 41, nono, né, aquela era ali, um parril de pobre. Não tem. Então, como é que eu vou pra rua sem fuzil? Não vou pra um fuzil. Aí depois, quase, quase meio dia que foi chegar o fuzil, ele, ó, recruta, chegou lá, vai lá pegar, vai lá, vai lá, vai lá, vai pra ir pra rua. Aí eu fui, peguei o fuzil e fui pra rua. No 41, a cada, sei lá, eu acho que, a cada três serviços, um tinha alteração. O meu apelido no 41, que o pessoal me apelidou, é de Sacra Balaria. O que é esse direito aí? Menino problemático, ele trouxe aquele menino da palafita pra PM. Meu Deus, tem menino da marinha, menino da marinha. Problemático. Entendeu? Mas é assim, cara, o cara que é operacional. Entendeu? Aí, onde Deus age, né, e às vezes a gente não entende. Hoje, né, vou explicar, eu tava, eu tinha saído de Maré Zero, né, desculpa, tinha saído do segundo batalhão e tinha ido pra Maré Zero, tá, em 2013. Eu vou contar o motivo que eu fui pra Maré Zero, foi um dos livramentos divinos também. Esse foi bravo, né? Esse é bom contar, a galera vai gostar. Aí, em 2016, quando terminou meu conselho de disciplina, né, eu tive uma discussão com um major, lá, né, por causa de umas férias que ele não queria me dar. Ele queria cancelar minhas férias, mas sem nenhum motivo, pô, abriu o prazer dele. É, eu quero. Até parece que ele tem esse poder pra isso, não é assim que funciona. Verdade. Entendeu? Pra você cancelar as férias de alguém, tem que ter um motivo plausível. Plausível, bem plausível. Né? Coisa que eu não tinha. Ele queria cancelar minhas férias, faltando cinco dias pra começar minhas férias. Eu já com passagem comprada, já com tudo, pra ir pro Nordeste, com tudo. Ele queria cancelar porque ele queria cancelar. Entendeu? Então, a gente discutiu, né, quase, quase saímos em ver de fato. E eu tava tão certo, né, que a única coisa que ele conseguiu fazer foi me bicar. A única coisa que ele conseguiu fazer foi me tirar da unidade. Eu fiquei bolado com isso? Fiquei. Por quê? Eu já tava acostumado com... Estou no 41. Não, não. Maré Zero. Maré Zero. Eu já tava acostumado ali, né? Você se acostuma. Entendeu? Aí, você sair do nada, assim, né? Você fica chateado. Aí eu fui pro 41, né? Bolado da vida, naquela escala, naquela escala, né? Praticamente uma escala que... RP... Desumano. É, 12 por 24. Uma escala desumana, que é 12 por 24, 12 por 48. Isso não muda, cara. Desde 2000, desde que eu entrei na PM. Uma escala horrível, uma escala horrível. É povardia. O policial, ele vegeta nessa escala. Literalmente. Né? Literalmente. Você trabalha 12 horas. Aí vai pra casa. Descansa. No outro dia, você pega a noite. Trabalha a noite toda. No primeiro dia de folga, você só consegue dormir. Só dormir, literalmente. Né? Porque você fica desgastado emocionalmente e fisicamente. Fisicamente. Né? E essa escala horrível. Então, eu fui pra essa escala. Muito bolado da vida. Só que... É o que eu falei. É... A melhor escola da vida, né? A melhor escola é a escola da vida. Isso aí. A gente aprende muito na prática. Eu já tinha tido meus livramentos, minhas ocorrências, no segundo batalhão. Só que não se comparam com o 41. É. O 41, né? Exemplo. Não sei se vocês lembram daqueles policiais que mataram cinco... Lembro. Cinco... Que vende madureira, jovem lá. Foi no 41, né? Não, foi em Costa Barra. Uma palha, achou uma palha branca. Tipo assim. Um deles é cheio do Matheus lá. Foi uma infelicidade e foi. Mas só quem é policial e principalmente quem trabalha... No local. Nessas áreas. Isso aí. Nono. 41. É. O 15. Isso aí. Que entende. Vira e mexe. Você tá batendo de frente com o vagabundo. E é bom de pesado, filho. Bom de pesado, filho. E tinha dado... Tinha dado um alerta de uma palha branca com cinco... Alimentos, né? Armado. Imagina. Vem cinco... Vem cinco indivíduos. Você manda parar. Não para? É. Né? Eu não atiro. Eu não atiro. Eu também não. Eu só atiro se eu ver arma. Se eu ver arma, eu vou atirar. Entendeu? Se... Se não ver arma, o cara pode fugir o que for. Eu vou atrás dele até ele bater. Assim. Dentro do que você tá falando. Até hoje é proibido. Mesmo você vendo arma, o cara tem que atirar primeiro em você. Pra depois você reagir. Não é assim que funciona hoje? Olha. Na letra fria da lei. É. A letra fria da lei. O cara não é... Não precisa atirar. Se ele fizer a menção de tirar em você ou atirar em alguém. Já configura a legítima defesa. Né? Mas... Com cinco cabeças. Você tá com dois do lado de cá. Você vai aguardar a cinco cabeças começar a atirar pra você atirar. Tá entendendo o que eu tô falando? Tá entendendo. Né? Tem um ditado, né? Que o senhor deve ter escutado muito mais do que eu. É melhor você ser julgado por sete do que você ser carregado por seis. Entendeu o negócio? Entendi. Entendeu? Então... Eu não pago pra ver. Se tiver armado, eu vou atirar. O cara que anda com um fuzil no meio da rua, ele não tá bem intencionado em momento nenhum. Com certeza. Ah, tô andando aqui de fuzil aqui pra minha segurança. Vou ali na padaria comprar uma bala, vou comer o fuzil. Vou comer o fuzil. Entendeu o que eu tô falando? Só que é aquilo que eu falei aqui no início da pergunta. Nós temos que responder. Né? A sociedade. É uma fração de segundo, né? Você tem que tomar essa decisão. É menos. Uma fração de segundos. Até menos. Entendeu? Muita loucura isso. É uma decisão que você tem que tomar entre a sua vida e a sua morte. Ou a vida de alguém, né? Ou a vida de alguém. Tá entendendo? Literalmente. É muito, é muito desproporcional, né? Um juiz, um promotor público que tá sentado, num ar-condicionado, cheio de assessores. Entendeu? Pra poder julgar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Amém.